Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver alguns adjetivos para descrever lugares em inglês. Let's get started! Repita os termos em inglês. Famoso Famous Fantástico Fascinante Fascinating 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 Enorme Huge 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 Animado Lively 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 Barato Inexpensive 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 Popular 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 Pitoresco, picturesque, poluído, poluído, turístico, touristy, touristy. Thumbs up! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Escreva uma frase nos comentários abaixo usando o que você aprendeu. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, no Facebook e nosso podcast Melhore Seu Inglês. Thank you so much for watching the video. Practice every day and I'll see you next time.